O time do Rádio Clube vem com Samuel número 2, Lucas número 6, Bruno número 7, Martins número 8, Juan número 11, Gustavo 14, William número 15, Fábio 16, Ramos 17 e Souza número 12. E começa o jogo! Sede Santos versus Rádio Clube. Quem será que vai levar a melhor nessa? E a sede tá com a bola dominada. Abriu aqui na ponta pra Daniel. Daniel trabalha de novo lá atrás. Rádio Clube domina a bola, levantou a cabeça, tentou achar ali o número 6, Lucas, não conseguiu, acabou perdendo a bola e é Rádio Clube. Quem tem um chute é ele quem manda pra frente. Lá vem a sede. O Caio tá com ela. Alçou pro Pablo, Pablo tenta fazer o pivô. Abriu lá na ponta, olha o chute, espalma o goleiro! E quase que a sede vem chegando. Rádio Clube com ela. Wesley recupera. Wesley levanta a cabeça, faz o passe. Achou o número 67 que chutou de longe! Longe numa linda defesa do goleirão do Rádio Clube. O 67 da sede. Deixa eu ver o nome dele aqui. Tô sem o nome do 67, hein? Daqui a pouco a gente pega. Bola alçada na cobrança do escanteio. Caio deixa ela aí pra trás. Tranquilo, tranquilo. Ele vai cobrar agora o lateral. Cobrou ali com o goleirão Caio, número 3. Nas mãos do goleiro ali, de goleiro pra goleiro. Volta a bola aqui pro Rádio Clube. Mas o passe errou. Tentou recuperar. O centroavante ali tá na frente. É ele quem faz. Tentou fazer o pivô em cima do Wesley ali. Mas o Wesley estava esperto. É ele quem recupera a bola. Tentou jogar com o Caio. Ah, mas ali, ó. Gigante, hein? Foi gigante agora o atacante. Foi gigante. Tentou deixar passar ali, não conseguiu. Essa é nova? É só a correção. Essa é a correção. Então vamos lá. Rádio Clube com a bola agora. O goleiro aqui vai... Não, é escanteio. Escanteio? O professor chegou e falou, não, é escanteio. Wesley que vai cobrar. Jogou a bola dentro da área. O professor viu. Falta. A bola foi alçada no meio da área ali. O 67 da sede acabou trombando no zagueiro. Primeira falta do jogo aí dentro da área. Ainda tá sem o nome do 67 aqui, hein? Rádio Clube tem um lateral pra cobrar. O 67 é o Daniel, tá aí bem no finalzinho. Jogou forte aqui. A sede recupera. É o Daniel quem faz o lance pro Wesley. Rádio Clube recupera. O Wesley pega a bola. Vai chutar? Preferiu fazer a finta. Tentou ganhar o escanteio. Não conseguiu. Rádio Clube recupera. Lá vem a... Lá vem a Rádio Clube. Que pivô bonito. Abriu lá na ponta pro número 11. Rian que tentou fazer a jogada, mas não deu certo. O Rádio Clube não endureceu o jogo contra ninguém, mas tá endurecendo o jogo justamente contra a sede agora, nesse início. Tá endurecendo. Mas lá vem a sede. Que chuta, que defesa! O Daniel faz um grande chute e o goleiro, como um gato, cai pra fazer uma linda defesa impedindo a sede de abril pra cá. É, rapaz. A sede vem com tudo aí, hein? Rádio Clube tem o lateral pra cobrar. Tem reforço no time da sede, na comissão técnica, até o pastor tá lá. É, o Lucas ali tentou fazer o arremesso lateral pro Rádio Clube, mas acabou perdendo a bola e agora o lateral é pra sede. Daniel com ela. Fintou. Preferiu achar aqui o número 5, o outro Daniel. Daniel achou o Davi aqui na ponta. Davi deixou de volta pra Daniel. Daniel pra Caio. Caio abre pra Davi que foi lá pra outra ponta. Wesley tá passando, ele prefere segurar mais um pouco. Wesley faz o pivô. Que lindo lance de calcanhar do Wesley! E quase que o Davi ia chegando, hein? Quase que o Davi ia chegando. A sede com a bola. Caio. Daniel Ferreira. Wesley. Tentou ali, mas recuperou. Olha o Wesley de longe, vai chutar. Preferiu fazer a finta, foi interceptado. Tira ali o zagueirão do Rádio Clube, não quis saber de brincadeira. O Caio faz o domínio. Perdeu a bola. O 16 ia, o 16 aqui, o Fábio ia entrando com ela, mas não conseguiu. E um chute, a bola volta pro goleiro do Rádio Clube. Já tenta sair daqui com o zagueiro. Faz o pivô. Fábio faz o pivô. Recupera a sede com o Daniel Mendes. Ele vai com ela. Foi tirado. O Pablo recupera. Vai começar a jogada? É isso mesmo. Começa o jogo. Levanta a cabeça. Jogou no meio. O Davi tava lá. O Davi tentou achar o Wesley aí, mas... Ah, maravilha. É Daniel Ferreira e Daniel Mendes. Já gravei. Daniel Ferreira e Daniel Mendes. Dois, Daniel. Daniel Ferreira que cobra pro Davi aqui o lateral. Davi vai com ela pelo meio. Abriu lá na ponta pro Wesley. O Wesley vem com ela dominada. Puxou pra linha de fundo. Vai fazer o cruzamento... Nas mãos do goleiro do rádio. O goleirão... Qual é o nome do goleiro do rádio? Tô sem o nome dele aqui. O goleiro do rádio clube. É, tem que ver o número da camisa, né? Que é difícil você... Ele é jogador. Ele tá de goleiro hoje. O goleiro do rádio não vem. Lá vem o Pablo com ela dominada. É ele quem vai fazer o chute! Gol! Pablo, camisa 20. Abra o placar. 1 a 0, sede, Gideoni! Depois de muitas tentativas, depois de um ataque, depois de muita pressão, dessa vez não deu para o goleiro, que conseguiu ali por algum momento até defender, mas a bola sobra no pé de quem sabe. E ele mandou. Ele mandou no fundo da rede e disse ao goleiro, vai buscar. 1 a 0, sede. Não perdoou o Pablo, que foi com ela dominada e chutou, mas chutou forte de longe abrindo o placar. Gol a sede. E o Wesley está com ela. Foi calçado ali, hein? É falta. O número 11 aqui, o 11 de Rádio Clube. Rian. Rian. Chegou duro ali, dando uma calçada no pé do Wesley, marcando a falta. E o Daniel Ferreira, que chuta bem, vai fazer esse chute de longe, hein? Ele já fez gol assim aqui no campeonato. Partiu o Daniel. Juizão mandou, autorizou, chutou de longe. É gol! É da sede! Daniel Ferreira, numa cobrança de falta. Ataca novamente, marcando 2 a 0 para a sede, Gideoni. Pois é, uma cobrança de falta muito bem feita. A bola foi muito forte, o goleiro ainda bateu nela, mas ela morreu no ângulo e a sede já sai na frente aí, 2 a 0, tornando aquilo que a gente já previa, né? A sede é bem mais time nesse jogo. Sem nenhuma chance para a Rádio Clube até o momento que não chuta no gol. Só dá a sede. Dá a sede. E o placar vai virar elástico, olha o chute do Daniel Mendes, passou pela cabeça ali do Daniel Ferreira. Se ele acerta a cabeçada, a sede fazia 3. E a torcida da sede está feliz. É, meu filho, a sede que resolveu inovar esse ano, trazendo as torcidas e a torcida ali, está pegando fogo ali. Daniel Ferreira, levanta a cabeça, tenta achar o Pablo. Davi com ela, está no meio. Caio vai passar, Davi foi com ela, chutou de longe e ganhou o escanteio. Davi que tem tentado mostrar o porquê da sua classificação, ou melhor, da sua contratação, ainda não mostrou tudo o que veio. O ano passado ele chegou com muito mais. Está se encontrando, está se encontrando, não é assim. Lá vem Rádio Clube, Rian, trabalhou ali com camisa 6, perdeu a bola, Wesley com ela, olha o Pablo chutando de longe, para fora. Lá vem Rádio Clube. tenta fazer o toque ali, o 16, Fábio, mas não conseguiu não, hein? Então, o técnico do rádio precisa ligar o rádio, o rádio está desligado. É, meu amigo, que sofrimento, hein? Rádio Clube, não brinca não. O Lucas com ela, olha o Davi ali, o Samurai entrou agora. Daniel puxa a bola para trás, recupera a Rádio Clube, e ele vem sozinho. Opa! Foi falta, foi falta e falta feia. O juiz mandou seguir, mandou seguir, deu vantagem. Não! Tocou errado o Rian. O Rian tinha a bola do jogo, ele em vez de seguir com ela, foi fazer o toque, acabou tocando errado. E aí a sede não perdoa. Quase que o Davi vinha ali com ela, Daniel Ferreira. Levantou a cabeça. Vai tentar fazer o toque, achou, achou o Pablo, que deixou para o Wesley. O Wesley vem entrando, tentou fazer o gol, mas segurou demais. Recupera a Rádio Clube, com camisa 8, Matheus Martins. Abriu lá na ponta para o Rian. Ele perdeu a bola, recupera o Daniel. Daniel vai trabalhando com o Davi. Davi deixa para o Daniel de calcanhar. Daniel levanta a cabeça, vai fazer o chute e marca! Gol! 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 É da sede! Daniel Ferreira, camisa 5, marca o segundo dele hoje aqui na Arena Portuário. depois de uma jogada boba, perdida a bola ali no ataque do Rádio Clube. Ele perde a bola para o Daniel, que dribla o primeiro marcador e chuta forte. A bola morre no cantinho, entre a trava e a mão do goleiro. assim ele faz o segundo dele, 3 a 0 sede. Fácil, fácil, hein? 3 a 0. Foi o tempo técnico agora, né? Isso. O time do Rádio Clube pede uma parada ali para os jogadores se hidratarem, beber uma água. A sede também vai lá, se hidratar, vai beber uma água. O Luizinho não entrou ainda, né? Ainda não. O Luizinho da sede não entrou não. Se entrar, meu Deus do céu, vai dar uma correria nesse jogo, hein? Ah, ele deve estar aguardando aí, né? Quando alguém perdeu o fôlego no segundo tempo, mas agora está bom, já tem sombra dentro do campo. O clima está bem melhor para quem está fazendo esse jogo. Já deu uma refrescada, né? Exatamente. Esse horário é um horário bom. E no segundo tempo, se você olhar, a sede vai jogar praticamente na sombra. Verdade. Aí vão vir com tudo para cima. Ano que vem seria bom se o campeonato fosse na parte da tarde, né? Do meio dia em diante, ou da uma hora em diante, né? Então, né? Vamos aí tentando aí ver o que é que pode fazer de melhoria, que muitas equipes têm vindo desfalcada. Por conta disso. Muitos jogadores jogam na parte, trabalham na parte da manhã, aí não tem tempo, aí improvisam alguns, improvisam outros. Como eu disse hoje, tudo bem que isso não é desculpa, mas quarentenário jogou com goleiro na linha. O goleiro foi para a linha. Verdade. Jogou sem goleiro. É, hoje foi complicado. Também eu vim desfalcado, vim com oito jogadores desfalcados. Oito jogadores. Samambaia veio sem oito jogadores. Mas vamos lá. Continuamos a narração. Voltou o jogo. É o Rádio Clube que tem a bola agora. É o Rádio Clube que vai cobrar a lateral. Ah, o Samurai estava de brinco, né? Ah, o Samurai, não pode. Não, ele só não pode entrar com espada. Juizão chegou e falou, ó, você tem que tirar o brinco aí, hein? O óculos até vai, mas o brinco não. Lá vai o Martins alçando a bola na área, na cabeçada ali do Caio. Da sede foi lateral aqui agora. É o Samurai que vai jogar essa bola ali para dentro. Um arremesso lateral. Tentou, não achou ninguém. Olha o Martins com ela, vai fazer o chute. Explode na zaga. Tentou a sede agora num contra-ataque. Mas o zagueiro aqui, o zagueirão, deixa eu achar o nome dele aqui. Deixa ele virar. É o 16. Tirou a bola com tudo. Wesley com ela. É o Fábio. Daniel domina. Faz a finta em cima do Samurai. Perdeu a passada. Preferiu jogar para o Caio. Caio levanta a cabeça. Joga na área. Achou o Pablo! Gol! É da sede! É da sede! Muita gente entender de quem foi esse gol. Se foi do Caio ou... Eu acredito que foi do Caio. Ele, o... Pablo. O Pablo, ele até esboça o cabeceio, mas a bola não pega nele. A bola entrou direto e enganou o goleiro. Enganou todo mundo, na verdade. O Caio faz um lindo chute. O Pablo deixa passar. E lá vem a sede de novo com o Davi, que abriu aqui na ponta. Olha! Quase! Quase! que o Davi deixa um golaço aqui. Foi do Caio mesmo. Não tocou o... O Pablo não chega a tocar na bola. É! Então é do Caio. Camisa 3. O zagueirão da sede. É escanteio. A sede cobra nas mãos do goleirão do Rádio Clube. Que dá uma segurada. Vai tentar achar o jogador. Achou ali. E ele vem com ela. Faz a finta. Faz o passe. Rádio Clube tem a chance de diminuir. Foi travado. E o professor deu falta. Falta ali do Daniel. Em cima do 16. Fábio. Ele é pesadão. Descontrolou-se ali. Colocaram o pé na frente dele. E ele disse, ah, vou descansar um pouquinho. Vou pro chão. É falta pro Rádio Clube. Chegou o Martins e o Fábio na bola. Quem vai bater? Martins? É ele mesmo. O Fábio abriu aqui pra ponta. Martins vai ter o tiro livre. É ele mesmo que chuta. Explode na zaga. Martins chuta de novo. O Fábio chutou. Caiu nas mãos do goleiro. Que já achou o Daniel livre. Ele faz o chute pra fora. Quase, quase que a sede no contra-ataque. Vai entrando e vai marcando, hein? Então, o Daniel desperdiça uma oportunidade grande, né? Se ele chuta a rasteira, a bola certamente ia entrar porque não tinha mais goleiro. Olha o Rádio Clube, tocando a bola. Achou o Samurai. Wesley toma a frente dele. Wesley finta. Joga pra cima. Um, dois. Puxa. Três. Sobrou pro Davi. O Davi prefere chutar. Passou perto. Beijou a trave ali o chute do Davi, hein? Quase que ela entra. Olha o zagueirão entregando a paçoca. Davi deu um lençol. Tira! Rapaz, o zagueiro não gostou da brincadeira não, rapaz. Davi deu um chapéu ali no zagueirão. O outro chegou e meteu o pé e falou, aqui não. Aqui você não brinca, não. Rádio Clube tá perdendo, mas quer perder com dignidade. É, meu filho, a única web rádio que tem é vencedor em Cristo, porque o Rádio Clube Futebol ainda é tipo aquele rádio de transistor, ele demora a esquentar. Wesley vai fazer o chute? Davi tá do lado dele. Ele chega ali e fala pro Pablo. Pablo, encosta. Wesley, quem vai fazer o chute? É isso mesmo, deixou pro Davi chutar, que chutou de longe e entra! Gol! É da sede! Davi, camisa 21! Deixa o dele aqui na Arena Portuário, Gideoni. Depois da cobrança de falta, a bola foi recuada um pouco. O Davi estava na diagonal, ele cruza a bola, chuta rasteiro e a bola entra, como entrou agora também de novo. E mais um e é gol! É da sede! Daniel Mendes, deixa o dele! Meu Deus do céu, vai virar a goleada, Gideoni. De 5 a 0, não dá nem tempo da gente comentar. Quando a gente tá comentando um gol, já sai aí o quinto e a facilidade tá abriu. Abriu a porteira agora e olha a sede chegando. Gol! E a mais um! Gol! Bruno! O Daniel Mendes de novo! Seis! A sede abre seis! E acaba o primeiro tempo! Meu Deus do céu! Seis! Seis! Jogo fácil, jogo simples de fazer. É o jogo pra sede realmente se classificar com os pés nas costas aí. O Indaiá ganha a pena por 1 a 0. E eles terão que tirar a diferença do saldo de gol. Complicou tudo. Vamos voltar pro segundo tempo. Já começou. Lá vem o Daniel Mendes com ela. É ele quem puxa pela ponta. Abriu pra Pablo. Pablo tentou fazer os lances ali, mas o Samurai deu o carrinho, foi interceptado na hora e lateral pra sede. Daniel procura alguém pra tocar. O Pablo procura alguém pra tocar. Achou o Daniel Mendes. Daniel Mendes perdeu a bola. Soltou no meio ali pro 14. Perdeu de novo o Rádio Clube. Wesley, ele não... Ele não perdoe. Dessa vez ele chutou, hein? Dessa vez ele chutou, tentou fazer de longe, mas não conseguiu. Wesley, Davi. Tentou fazer o toque ali, foi pravado na hora. Juiz deu falta. Juizão deu falta. E o que o Davi tá reclamando ali? Os jogadores tão ganhando cartão amarelo de graça. Reclamações bobas. E no próximo campeonato eu vou dar uma ideia. Tem que começar a colocar uma multa pra cima do jogador que tomar cartão de graça. É, aí vai ficar complicado. É, porque eu falo, ó, se tomou reclamação por reclamação, você vai pagar isso aí. Acabou. Acabou. Não reclama mais. Você tomar cartão porque você impediu uma jogada, porque você impediu um gol, é uma coisa. Agora, ir reclamar com o juiz, para com isso. Wesley vai fazer o chute ali. É ele quem tá ali do outro lado pra cobrar, fazer a cobrança. O Daniel abre aqui na ponta. Wesley tocou curto, furou o Caio. Olha o Rádio Clube tentando. Foi falta. Opa. Foi falta. Falta. É, ele ia perdendo a bola ali para o Fábio, que tomou o empurrãozinho dele e ele já é pesadão, né? E saiu desmingolado ali. Quase, quase se arrebenta. Falta pro Rádio Clube. Lá vem o Rádio Clube agora com a cobrança de falta. Encosta na bola ali o jogador Luiz, número 7. Falou pro Samurai. Vai pra área, Samurai. Também tá o jogador Lucas 6. Bruno. Bruno, número 7 do Rádio Clube. É ele quem vai cobrar essa bola lá na área. Tá todo mundo pedindo. Muito forte. Eu posso dizer assim, meu Deus. Assim não. Assim não, garotinho. Olha o Pabllo com ela. Deu uma caneta. Se chutar, faz um golaço. Tentou fazer firula, né? Acabou perdendo uma grande oportunidade. Lá vem o Rádio Clube. O Rádio Clube é valente, mas não dá. Jogar sozinho não dá. O Lucas, ele é habilidoso, mas ele precisa de alguém pra jogar com ele. Olha o Rádio Clube. Partiu com a bola dominada. O Lucas vai com ela. Tira, Daniel. Não quis saber de brincadeira. Daniel levanta a cabeça. Abriu aqui na ponta pro Davi. O Davi fia fazendo a tabela no meio. Tirou o zagueirão do Rádio Clube. Davi tem o arremesso lateral pra cobrar. E é ele mesmo quem acha o Pabllo do outro lado. Pabllo ajeita pra chutar. Tocou curto. Defesaça! E ela voltou aqui pra mão do goleirão. Da sede. Pabllo com ela. Levanta a cabeça. Abriu lá na ponta pro Wesley. Wesley domina. Tentou. Vai tentar jogar na área? Não. Preferiu jogar aqui atrás. Bateu no juiz. Ele mandou seguir. Não pode fazer a tabela com o juiz. Não dá. E o Pabllo já tava lá na ponta. É ele quem conseguiu a bola. Tocou curtinho. O Daniel ia fazer uma tabela bonita com o Davi, mas não conseguiu. Recuperou a sede. Bem, se a bola bateu no juiz, não seria a bola ao chão. Ele deu vantagem. Não tem isso, rapaz. Vamos entender. Olha o Pabllo chegando e marca. Gol! É da sede. Pabllo deixa mais um, Gideoni. Deixa mais um porque o time tá jogando bem. O time encontra sempre alguém desmarcado na hora que tem a bola na área. E dessa vez era o Pabllo de novo deixando o seu terceiro gol. Olha a barbeirada que ele fez ali, rapaz. Camisa 17 perdeu a bola ali. Vai entender, né? O 17 aqui que é o Ramos. Perdeu uma bola boba, rapaz. E por pouco não arma o ataque aí do... O Caio com ela preferiu chutar de longe. E é mais um! Gol! Caio! Camisa 3! É, a sede vai golear mesmo, Gideoni. Você golear mais, né? Porque goleando já está. São 10? 10? A zero. É isso mesmo? Olha o Davi! Voltou pra ele de novo! Daniel recupera. O Rádio Clube tentou ali, mas acabou perdendo de novo. E agora? O Rádio Clube vai tentar chegar. Mas o Wesley estava em cima. Está 9 a 0. 9 a 0 no placar. Tabela com o Fábio. Camisa 11 do Rádio Clube tabelando ali com o Fábio. Mas não deu certo e acabou sendo remessa lateral porque o Daniel corta ela. O Rádio Clube tem lateral. Rian vai jogar a bola na área. Nas mãos do goleirão da sede que já sai jogando com o Pablo. Pablo faz a finta. O Davi vai chegando. Não conseguiu pegar essa bola. O Rádio Clube tem pressa. Jogou ali pro Martins. Martins volta de novo aqui pro Souza. Souza perdeu. No bate e rebate. Ela acaba voltando ali pro jogador da sede. Olha o chute de longe. Foi travado na hora. E entrou o Bruno agora. Número 27. Bruno, é. Entrou todo estiloso ali. Cabelo na gripe. Platinado, né? É, todo platinado. Uma chuteira diferente. Vamos ver se joga bola, né? Porque de beleza ele chama atenção. Tá aparecendo mais que o juiz agora. Lá vem Rian. Todo brilhoso. Souza tenta dominar. Perdeu. Pablo com dois ali. Ganhou o remesso lateral. Tá esquentando. Lateral pro Rádio Clube. Souza joga na frente. Bruno domina. Abriu pra Daniel Mendes. Davi. Ele vai chutar. Explode na zaga. Já cobrou? O juiz mandou cobrar? A bola não tinha saído. Rapaz, eu pensei que tinha saído essa bola. Não, não. Do outro lado estava lá o número 20. Que cruzou. E perdeu ali o... Olha lá. Davi tentou fazer o passe. Tira. Não quis saber de brincadeira o Fábio. Fábio tá jogando sozinho. É. O time não comparece. O time não ajuda. Cede. Davi com ela. Procurou. Levantou a cabeça. Tentou achar ali o Daniel Mendes lá no meio. Pablo voltou. A bola voltou pra ele. Vai chutar de longe. Ele chuta e o goleirão cai pra fazer a defesa. Sobrou a zaga. Ele tira com força. Olha ali o Rádio Clube agora. Quem vem com ela dominada. Tentou fazer a finta ali no meio. O juizão disse que não foi nada. Impacto da bola. Mandou seguir. Levanta. Na dividida agora é lateral pra Rádio Clube. Martins domina. Reverteu. Mandou reverter. Mandou reverter que o jogador do Rádio Clube cobrou a bola errada. Segundo a participação do Rádio Clube na Copa Grácia ainda não conseguiram aprender nem a cobrar a lateral. Olha o Daniel Mendes chutou de longe e bateu na trave. No chute espetacular do Camisa 67. O Daniel Mendes que chuta e ela bate na trave. Wesley vai chutar de novo. Pra fora. Tinha endereço. Tinha. Wesley chuta bem, mas ele demora pra chutar. Ele é o jogador mais de toque. E a torcida da sede tá animada. É, porque entrou agora o... Luizinho? É? É o Luizinho? Ah não, o Júlio. Não, o Júlio. O Júlio entra e aí a torcida é grande. Você tá esperando aí que ele faça a diferença. O Júlio, camisa 97. O Samurai vai cobrar a bola dentro da área. Nas mãos do goleirão. O goleirão já sai jogando com o Davi. O Júlio corre lá na ponta. O Davi puxa a bola pro meio. Faz a finta. Passa pela caneta. Dá uma caneta ali no Fábio. O Davi recupera a bola. Jogou pro Daniel Mendes, que já tá dentro da área. Alçou pro Wesley, que chuta e marca. Gol! O Wesley! Camisa 10! Ele é 10 e faz 10. Meu Deus do céu! 10 a 0! Era tudo que a sede precisava, né? Saldo de gols. Um bom saldo de gols. Marca 3 pontos. Um contra uma mãe no meio. É o último jogo da sede? Esse é o último jogo da sede? Acredito que sim. Não, não. Ainda tem contra... Vai jogar... Finalizar contra... Itaiaen. Itaiaen que perdeu hoje. Itaiaen que perdeu hoje, rapaz. Perdeu para o... Cubatão. Cubatão. Um resultado até inesperado. Agora embolou esse grupo, hein? Agora embolou tudo. A bola não saiu. Agora embolou esse grupo, porque a sede ganhou. Cubatão ganhou. Olha que lindo o passo do Davi. Agora entrou o motorzinho. Entrou o motorzinho do time Luizinho. E é ele mesmo que vai fazer a cobrança. Que bonito! Numa jogada de linha de fundo, ele faz o cruzamento na cabeça do Wesley, que joga a cabeçada para fora. Agora, meu amigo, agora vai ser correria, hein? Luizinho é habilidoso e é ligeiro. E ele vai ficar mais atrás na defensiva. Camisa 7, Luizinho. O Wesley trabalha com ela. Tentou, perdeu, recuperou. Vai abrir para o Luizinho? Abriu. Luizinho com ela. Faz a finta. Puxou para trás. Achou o Wesley de novo. O Wesley faz a finta em um. Finta, dois. Toca no meio. Luizinho com ela. Abriu lá na ponta. Abriu lá na ponta. Chutou ali o Bruno. Mas não fez nem susto para o goleirão. Já sai jogando ali com o lateral. Camisa 7, Bruno. Chutou para o Samurai lá na frente, mas não deu jeito. O goleirão já alça a bola aqui. Encontrou o Wesley. Wesley no meio. Opa! Cartão amarelo para o Bruno? É isso mesmo? Entrou ali com a força desproporcional, como poderíamos falar. E recebeu o cartão amarelo. Vai descansar um pouquinho. Dois minutos fora. É, numa falta ali que ele deu, né? Ele levantou o pé ali em cima do Martins. Camisa 8 do Rádio Clube. E acabou tomando o cartão amarelo. É dois minutos fora. Dois minutos fora. E a sede fica com cinco jogadores em campo. E com dez no placar. E com dez no placar, é verdade. Vai chutar de longe, Martins? Pediu para o Rian abrir. O Rian abriu. O Rian é quem vai tentar fazer o chute, mas não conseguiu nada. Rádio Clube só está esperando uma hora passar mesmo para acabar esse jogo, né? Para dizer, acaba, pelo amor de Deus. Júlio vai cobrar. Não, é. A lateral. A lateral para o Rádio Clube. Ali o Fábio. O Fábio alçou para o Martins dentro da área. Na cabeçada. Quase, mas passou longe. Luizinho vem com ela. Trabalha bonito com o Davi. O Davi achou lá na ponta. Tentou achar o Júlio. Saiu camisa doze ali. O Souza. Agora imagina com essa torcida toda se o Júlio fizer um gol, hein? Ah, aí a torcida vai dormir. A mãe dele está ali, né? É uma das primeiras na arquibancada ali. Olha o Wesley chegando. Chutou na trave. Para o lado de fora. É, meu amigo. Está complicado, hein? Rádio Clube não consegue fazer nada. Luizinho. Davi. Levanta a cabeça. Deu passe. Mas o Júlio não entendeu. Muito forte ali. Mesmo que ele fosse, não ia pegar. É o Rádio Clube que vem com ela agora. Perdeu a bola. O Júlio abriu aqui na ponta para o Davi. Correu para dentro da área. O Davi está procurando ele. Mas chutou. E o zagueirão ali, camisa 15, acabou tirando ali o William. Camisa 15. Caio com ela. Vai chutar? Eles querem dar a bola para o Júlio e fazer o gol. Já prestou atenção? Eles querem consagrar o Júlio hoje. Meu Deus do céu. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Rion. Rion. Contra. Foi contra. O Caio ficou pressionando ele. Ele entrou com o bola e tudo para dentro do gol. Meu Deus. 11 a 0. Mas o que é isso? Como já dizia o seu Ulisses Costa, narrador da Rádio Bandeirantes. Mas o que é isso? Olha o Luizinho entregou a paçoca. Olha o gol de honra chegando. Na trave. E não entra. É, eu tenho um colega que diz. Tem dia que parece noite. Rapaz, só tinha ele e o gol. Não tinha mais ninguém. Ele conseguiu chutar. Fazer o mais... Ele conseguiu fazer o impossível. Ele acertou a trave. Era o gol de honra, mas não teve jeito. E entrou agora o camisa 17, Gutierrez. Joga muito. Gutierrez. É ele mesmo que cobra o lateral para o Caio. Entrou o Guilherme também na equipe da sede. Guilherme aqui do lado. Isso. Levantou a cabeça. Tocou para o Luizinho. Luizinho chuta, bateu na trave e olha o Júlio e marca. Gol! Anulou. Anulou. Olha que o Júlio marca o dele. Segundo o juiz, a bola havia saído. Não valeu. Não valeu. E a sede está no placar elástico. 11. 11 a 0. O goleirão com a bola na mão ali. O único time que realmente não respeitou a sede foi o Morrinho. Não respeitou a sede, mas a Rádio Clube está respeitando demais. E aí o resultado é esse. Por enquanto, 11 a 0. 11 a 0. E a vitragem está chegando nos reservas ali e mandando eles ir lá para o canto. Para não atrapalhar ali a jogada, né? Porque foi onde atrapalhou tudo aí. Enquanto isso, o técnico da sede está falando, olha, vamos mudar ali, vamos mudar aqui. Quem vai entrar agora? Tirou o Wesley para descansar. E já foi cobrado aqui. O Fábio está tentando. Domina. Passa o pé por cima da bola. Procura alguém. Não achou ninguém. Ninguém passa. Meu Deus. Estão perdidos, coitados. Olha o Luizinho. Ele é ligeiro. Para Gutierrez. Tentou achar o Luizinho ali de novo, mas não conseguiu. Esse Fábio da Rádio Clube, ele é o único que mostra um espírito diferente, né, cara? Ele merecia até fazer um gol porque é esforçado. Olha que lindo o lance do Gutierrez que chuta. Em cima da linha. Tira o Bruno. Quase que a sede ia fazendo doze. Gutierrez domina. Jogou a bola para dentro da área. O Luizinho está sozinho. Se chuta, marca um golaço. Goal! Goal! Luiz Ricardo! Luizinho, camisa sete! Deixa o dele na Arena Portuário, Gideoni. Pois é. Depois de pressionar muito, né? Já fazia um tempo que estava ali rondando a área do Rádio Clube. O Luizinho pega uma bola dada com açúcar para ele. Aí, com isso, a sede agora vai para um, dois, cinco, sete, nove, dez, onze, doze a zero. É, o Guilherme tentou fazer a finta em um, dois, mas acabou saindo com bola e tudo. Rádio Clube cobra fácil. Tentou fazer aqui, achar o 16, o camisa 16, Fábio, mas não conseguiu não. E o Fábio está cansado porque ele está jogando sozinho, cara. Entrou o José, não, o Gutiérrez, né? Ele está com 17. 17 é o Gutiérrez. Joga bem, habilidoso. Recuperou a bola Rádio Clube. Lançou muito na frente. O Lucas estava com ela dominada, mas ele jogou muito na frente e o Fábio não conseguiu pegar. O Bruno da sede, camisa 27, vem com ela, tocou curto aqui para o Daniel. O Daniel levanta a cabeça, preferiu voltar atrás para o Bruno. O Bruno abre no meio com o Luizinho. Numa jogada bonita, o Luizinho vai com ela. Levantou a cabeça, sobrou. Ele chutou, sobrou para o Daniel. O Júlio está lá na ponta. Aí o Júlio acha o Luizinho. Mas foi interceptado na hora. E agora? É contra-ataque. É contra-ataque. Mas tira o Daniel. Que zagueiro, rapaz. Ele levanta a cabeça. Abriu com o Gutiérrez. Gutiérrez vai tentar jogar. Jogou, mas não conseguiu. Ele vinha jogando aqui do lado. Tira. Agora. E agora deixou passar. Luizinho recupera. Ele levanta a cabeça. Abre aqui na ponta com o Daniel. Camisa 5. O Daniel vai tentar procurar alguém. Achou. No meio. O Bruno. Ele vai chutar. Chuta. E passa por cima do gol. Agora é o minuto do desespero. Desespero para o Rádio Clube. Porque para a sede está tudo tranquilo. Tranquilo até demais. É uma dúzia de tranquilidade. Martins. Samurai. Martins de novo. Perdeu a bola. O Luizinho vem com ela. Cruza para dentro da área. Pegou na mão e é pênalti. Pênalti. Penalidade máxima. O Júlio poderia se apresentar aí, né? Para se consagrar. É. O Gutiérrez pegou a bola e falou. Não pode deixar que eu vou fazer. Pode deixar que eu vou chutar. A galera pede para o Júlio ir lá. E agora? O Júlio não quis nem chegar perto dela. Gutiérrez assumiu ali e falou. Eu vou chutar. É, o Júlio disse, não. Eu vou deixar para ele porque mamãe está vendo. Vai que eu perca, né? É. Ah, rapaz. Numa bola dessa eu pego, hein? Lá vai o Gutiérrez. O árbitro autoriza. É ele e o goleiro. Chutou. Defendeu o goleiro. Mas no bate e rebate, o Daniel volta para trás. O Luizinho chuta de novo. E ela bate na trave. E acabou o jogo. Boa! Boa!